Olá, boa noite, está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta terça-feira. Inter depende apenas de um empate esta noite para voltar a seriado Brasileirão. Chavante joga em casa e Juventude vai a Minas enfrentar o América. Ingressos para a final da Libertadores na Arena esgotam em 4 horas. E na entrevista vamos falar sobre o livro A Magia da Bola de Meia. Com objetivos diferentes, colorados e chavantes encaram seus adversários esta noite no mesmo horário. 8h30 pela Série B. O Brasil recebe o ABC em Pelotas, precisando de um ponto para se garantir na competição ano que vem. A equipe de Natal é a Lanterna e já está rebaixada para a Terceirona. No interior paulista, o Inter também precisa só de um ponto, mas para retornar matematicamente à elite do futebol brasileiro. Seu adversário luta pela quarta e última vaga. O Colorado vai a Baurueri encarar o Oeste sem o treinador Guto Ferreira demitido no último sábado. O comando técnico está por conta de Odacir Hellman, que já treinou o Inter este ano pela Copa do Brasil, quando dá saída de Antônio Carlos Zago. Na ocasião, o Inter venceu o Palmeiras por 2x1 no Beira Rio, mas foi desclassificado pelo critério do gol qualificado. Da Alessandro, é o desfalque do Inter esta noite. Ele está suspenso pelo terceiro amarelo. Odacir Hellman confirmou Camilo e o chileno Felipe Gutierrez no time. Jaque Damião, lesionado, também não joga. Assim, o meio de campo fica mais povoado e o ataque contará com Sacha e Potker. Um pontinho e o Inter está matematicamente confirmado na Série A no ano que vem. O Rubrão, como é conhecido o time paulista, está em quinto lugar e ainda sonha com uma vaga entre os quatro primeiros. Para isso, deve se lançar à frente no jogo de hoje, que começa às oito e meia. O Brasil recebe em casa o já rebaixado ABC Lanterna do Campeonato. O time pelotense quer sacramentar sua vaga na Série B em 2018. O Xavante vem de duas vitórias e quer, junto do seu torcedor, confirmar mais três pontos e assim garantir uma boa colocação na tabela e, consequentemente, uma cota de participação mais alta na competição do ano que vem. Mesmo sendo lanterna, o time Potiguar tem aprontado das suas e, no último jogo, venceu o Criciúma por 3 a 1. Portanto, é bom respeitar o adversário e tomar os devidos cuidados. A partida começa às oito e meia. E quem pode ajudar o Inter a conquistar o título da competição é o Juventude, que enfrenta o líder América Mineiro às nove e meia da noite, em Belo Horizonte. O Juventude do técnico Antônio Carlos Zago não tem mais chance de subir nem cair. Mesmo assim, o time luta por uma boa colocação e os jogadores querem mostrar serviço, pois muito tem seu contrato por renovar. E essas últimas partidas do campeonato já servem de preparação de elenco para 2018. Já o Coelho Mineiro quer manter-se na liderança e chegar ao título da competição. A partida está marcada para as nove e meia. Já para o torcedor gremista, foi um dia de muita correria na internet. Logo que as vendas dos ingressos abriram para a final da Copa Libertadores, o site da Arena ficou congestionado e instável. Às treze e meia da tarde, os ingressos para a arquibancada Norte e Superiores Leste e Oeste já estavam esgotados. Logo depois das cinco e meia, foi a vez dos setores Gramado e Gold se esgotarem. Em quatro horas de vendas, todos os ingressos para a partida contra o Lanús acabaram. Assim, a expectativa é de que haja nova quebra de recorde de público na final do dia 22 na Arena do Grêmio. E para quem não conseguiu o bilhete, há o consolo da partida de amanhã contra o São Paulo. Os dois tricolores jogam no início da noite. Uma vitória praticamente garante os gaúchos em uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Grêmio e São Paulo se enfrentam na noite de quarta-feira com objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro. Enquanto os gaúchos buscam três pontos para conseguirem a vaga direta para o principal torneio sul-americano de 2018, os paulistas, depois de vagarem pela zona de rebaixamento, agora sonham em chegar ao G6. O técnico Renato Portaluppi confirmou que vai mandar a campo todos os titulares que estiverem disponíveis, uma vez que este é o último teste da equipe antes da grande final contra o Lanús. No próximo domingo, o Grêmio enfrenta o Santos, mas deve mandar a campo uma equipe reserva. Já o São Paulo terá apenas um desfalque. O lateral direito, Éder Militão, expulso no empate contra o Vasco. Em seu lugar entra Araruna. Grêmio e São Paulo pisam no campo da arena às sete e meia da noite desta quarta-feira, horário de Brasília. A seleção brasileira joga sua última partida do ano e, neste momento, empata em 0x0 com a Inglaterra no tradicional estádio de Wembley, lá em Londres. O jogo está no intervalo. A FIFA já definiu o Brasil, Rússia, Alemanha, Argentina, França, Polônia, Portugal e Bélgica como cabeças de chave na Copa do Mundo 2018. Restam ainda duas vagas a serem decididas em repescagens. Austrália e Honduras se enfrentam amanhã às sete da manhã em Sidney. O primeiro jogo ficou em 0x0. Mesmo placar de Peru e Nova Zelândia que se enfrentam nesta quinta-feira em Lima, 15 minutos depois da meia-noite, horário de Brasília. A Dinamarca vence a Irlanda por 2x1 e deve carimbar seu passaporte para a Rússia. Ontem, a Suécia se classificou superando os italianos diante de sua torcida em Milão. E a Itália não estará na Rússia em 2018. A Azurra, tetracampeã mundial, não conseguiu superar a Suécia na repescagem europeia e está fora da Copa. Depois de perder em Estocolmo, o time italiano precisava vencer em Milão por dois gols de diferença ou pelo menos provocar uma decisão para o pênaltis. Mas o jogo no San Siro ficou mesmo no 0x0. Com o resultado, festa sueca que comemorou seu retorno ao Mundial depois de ausência nas últimas duas edições. É a terceira vez que a Itália fica fora de um Mundial. A última Copa sem Itália foi a de 1958. Coincidentemente, disputada na Suécia, quando a anfitriã ficou com o vice-campeonato. E agora no Plano de Jogo, recebemos o jornalista Vitor Blade Moraes para nos falar sobre o livro A Magia da Bola de Meia. Ele que está acompanhado do filho também, o João Vitor, né? Que eu sei que teve participação importante nesse livro. É isso, Vitor? Conta para nós, por favor. Oi, tudo bom? Tudo bom? É, realmente a participação é muito importante porque ele fez as principais ilustrações do livro. Ele trouxe ideias da escola que nós incorporamos ao livro. E está sendo bem legal. A receptividade está muito boa. Foi um trabalho em família mesmo, porque além do Vitor também, do João Vitor, ainda teve a sua esposa que ajudou a isso. Sim, a Luciana Blasodax, que é a minha esposa, ela é psicopedagoga e foi dando o amparo na área psicopedagógica, né? De alguns temas ali, ela foi dando dicas e nós incorporamos ao livro, um livro realmente feito em família, que nos agrada muito. Porque hoje em dia a família está tão desagregada e quando a gente consegue juntar a família assim, ao invés de todo mundo estar no seu celular, se dedicar a um projeto, acho que é uma coisa bem bacana. João Vitor, conta pra mim como é que foi ajudar o papai a fazer esse livro. Tu desenhou bastante coisa? Sim, eu desenhei os principais desenhos. É? Eu fiz os principais desenhos. E depois pra escolher os desenhos mais bonitos foi muito difícil ou foi fácil? Não, é que assim, eu não precisei fazer tantos desenhos. Não? Foram pouquinhos, já os que tu fez, tu já gostou de cara assim? Sim. Esse aqui também foi tu? Não, esse daí não fui eu. Ah, esse aqui eu vi que tem um outro nome aqui. Vamos mostrar um bem bonito teu aqui. Esse aqui foi tu, né? João Vitor tá escrito. Esse aqui também? Não, esse daí é uma foto. Esse é uma foto. Vamos ver aqui mais uma. Esse aqui foi teu, né? Sim. Olha que bonito esse aqui. É, esse aí das meninas, né? Porque ele é em duas partes. Nós fizemos uma parte da bola de meia com os meninos e a outra parte com as meninas. Aliás, estão jogando vôlei. Pois é, conta pra nós, por favor, como é que surgiu essa ideia do livro? O que que representa a bola de meia na família de vocês? Olha, a bola de meia é um artefato que as pessoas utilizavam antigamente, né? E que agora, aos pouquinhos, ela volta de novo. Porque no imaginário de cada adulto ainda tá aquela coisa de infância. E nós, lá em casa, a gente joga a bola de meia pra não quebrar as coisas, né? Não quebrar o vaso. A mamãe agradece, né? Já aconteceram algumas tragédias. A gente jogava antes com uma bola que não era de meia, daí a gente quebrou algumas coisas. Ah, e daí a mamãe não deve ter ficado muito feliz, né? Nadinha. Nadinha. Até eu dizia pro João Vítor, vamos gravar todo esse xingamento da mamãe, porque quando se tornar um jogador famoso, nós vamos reproduzir essa gravação. E além dessa questão da bola de meia, assim, tem outras coisas do cotidiano de vocês em família que tá retratado num livro? É, nós procuramos, assim, enfatizar as dificuldades que as crianças, principalmente as mais pobres, têm de conseguirem sucesso na vida. Então, a partir de uma bola de meia, os meninos de um lado da periferia conseguiram formar uma grande amizade e depois eles se deram conta que nem todos iam ser um Cristiano Ronaldo, um Messi, um Neymar, mas que todos depois conseguiram, com muito empenho, alcançar o sucesso que eles queriam nas suas devidas profissões. Aí tem advogados, tem médica, tem professora. Então, cada um foi se dedicando à sua profissão, mas tudo começando com o esporte. O esporte é uma coisa que une muitas pessoas e que é extremamente importante, né? Eu sou até suspeito em falar, porque comecei com esporte, no jornalismo, gosto muito de esporte, todo mundo gosta e o João Vítor, então, é louco, louco por futebol. A gente quer ser um jogador de futebol, João Vítor? Ainda tô pensando. Tá pensando ainda. É, eu acho muito cedo pra te decidir, realmente. Vítor, quem quiser adquirir a obra, como é que faz? Olha, nós lançamos na Livraria Camerão, mas está na Feira do Livro, na Banca dos Autores Gaúchos Independentes, que fica bem em frente ao bistrô do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, do Marques, né? Então, até domingo, pode ser encontrado lá. E outra forma é, entrando em contato conosco, pelo nosso WhatsApp, 51 991 1641 19. Tu sabe o número? Hã? Qual é o número do nosso WhatsApp? É, 991 1641 19. É isso aí. Muito bom. Tá certo, então. Parabéns pelo livro de vocês e obrigada pela presença aqui. E é nós que agradecemos. De Peito Aberto pra Vida. Esse é o nome de uma corrida solidária a ser realizada amanhã na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, a Beira Rio, em prol da Associação de Peito Aberto. O evento começa às 4 da tarde com uma caminhada. Às 5, largam os competidores que disputam os 3 quilômetros e, às 6 horas, os corredores de 5 quilômetros. A renda será revertida para a entidade. A Associação de Peito Aberto aqui de Porto Alegre é uma organização social que atende crianças e adolescentes com problemas respiratórios crônicos. Ela sobrevive com a doação exclusiva, doação de pessoas físicas e jurídicas que doam equipamentos materiais e, principalmente, recursos financeiros. A gente faz eventos, faz jantares, faz shows, sempre em prol da associação, porque com esses recursos a gente mantém o atendimento das crianças para que elas evitem retornar ao hospital por causa de sua doença respiratória. Então, agora, no dia 15 de novembro, na quarta-feira, nós vamos fazer a primeira corrida de Peito Aberto para a Vida. É a primeira corrida que a organização está promovendo. A gente vai fazer ele na Edvaldo Pereira Paiva. A partir das 16 horas é a caminhada, às 17 e às 18 horas tem a largada da corrida. Então, estão todas as pessoas convidadas a participar conosco. Estou muito feliz em poder participar dessa corrida de Peito Aberto, porque é a minha última corrida antes de embarcar para Patagônia, para ser a única mulher brasileira concorrendo às montanhas. Então, gente, estão vendo aqui, ainda dá tempo. Vamos correr junto por essa causa nobre. Vamos falar de vela agora. Velejadores de categorias infantos-juvenis de vários estados brasileiros participam de duas importantes competições no Clube Jangadeiros, aqui em Porto Alegre. Confere aí na reportagem da Clarissa Lima. Esta tarde, 25 barcos de diferentes categorias foram conduzidos nas raias do Guaíba, por velejadores do Rio Grande do Sul, Bahia e Brasília. Eles participaram do primeiro Campeonato Brasileiro da Juventude, sediado pelo Clube Jangadeiros em Porto Alegre. A competição reúne meninos e meninas de 15 a 19 anos, futuros velejadores olímpicos. A CBC, junto com os clubes, fez um programa de quatro anos, 2017, 2018, 2019 e 2020, na qual cada clube vai sediar um campeonato e nós teremos no último, 2020, nós teremos a última Copa da Vela da Juventude. Então, com isso, nós estamos reformando a base dos futuros velejadores do Brasil. Em terra, velejadores ainda mais jovens de Santa Catarina aproveitaram a sombra para ajeitar seus barcos para o sul brasileiro de Optimiste, que acontece amanhã às duas da tarde. A equipe gaúcha preferiu entrar na água para um último treino. A classe Optimiste, ela corre normalmente o percurso trapezoidal, né, o nome desse percurso. Basicamente, seriam montar cinco boias, né, cada boia tem uma distância média de uma milha e quem, no caso, chegar melhor colocado vai recebendo a pontuação conforme a sua chegada. A classe Optimiste é um pequeno barco de madeira ou fibra de vidro para crianças de 7 a 15 anos com, no máximo, 60 quilos. A prova é uma preparação para o campeonato brasileiro. O objetivo é evoluir o máximo até o brasileiro. Eu fui bem para o meu primeiro brasileiro e agora eu quero só evoluir mais e tentar classificar para algum campeonato fora. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta na quinta-feira, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá e bom feriado. Beijo! Tchau!